O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos ensinará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-no anunciar. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que Ele receberá, vos anunciará, é meu. Palavra da salvação. O salvo de hoje, ele diz que da sua glória, da glória de Deus, está cheia o céu e a terra. Então, muitas vezes a gente olha para o mundo, como ele está hoje, com essa violência, essas tragédias, e a gente pensa que o mundo é uma terra sem lei, é uma terra de ninguém. Mas, o salmista vem dizer para mim, para você hoje, que a glória de Deus preenche o céu e a terra. Ou seja, essa expressão, céu e a terra, é para dizer que tudo o que existe está impregnado da glória de Deus. E, por isso, quando a gente contempla a natureza, a gente pode contemplar Deus. Nós podemos ver, em cada coisa da natureza, a glória de Deus. Por isso, o último salvo, o salvo 150, ele diz que tudo que tem fôlego e que respira, louve ao Senhor. Ou seja, não é só que nós, seres humanos, que temos a tápiva e a graça dada por Deus, de louvar a Deus. Mas, toda a natureza, tudo que foi criado, louva a Deus. O profeta Isaías diz que Deus chama cada estrela pelo nome e nenhuma delas fica esquecida ao seu chamado. Ou seja, você olha para o céu e vê essa imensidão de estrela. O profeta Isaías diz que todas elas têm um nome e Deus conhece cada uma delas pelo nome e Ele chama cada uma pelo nome sem esquecer de nenhuma delas. Nenhuma delas Ele esquece. E os cientistas descobriram que as estrelas, elas liberam um som, um som, um barulho. aí eu fico imaginando essa revelação bíblica e essa revelação da ciência. Até as estrelas louvam ao Senhor. Tem uma parte dos salvos que diz que até os monstros marinhos louvam ao Senhor. E eu descobri também, aí pela ciência, eu acho que vocês já ouviram falar, que aquele som que as baleias elitem é uma música, né? É como se fosse uma canção para atrair a feira ou o macho. É mais ou menos assim, quando ele tem ciência. Mas só para a gente entender que até aqueles monstros marinhos, eles cantam. E por isso, o Salmo 150 termina dizendo que tudo que tem fôlego, ou seja, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Por quê? Porque tudo que existe está impregnado, está cheio, está pleno da glória de Deus. Jesus disse assim uma vez, se os profetas se calarem, as pedras falarão. Aí você pode dizer, é impossível a pedra falar. É impossível para mim e para você eu não posso fazer a pedra falar. Nem você pode. Mas o diabo sabe do poder de Deus e que é infinito. Por isso ele disse a Jesus, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele disse isso a Jesus porque ele sabia que Jesus não podia transformar? Ou ele disse isso porque sabia, tinha certeza absoluta que Jesus poderia transformar as pedras em pão, mas ele ia desobedecer a Deus. Ele disse porque ele sabia, ele sabia plenamente que Jesus poderia transformar as pedras em pão. E se ele quiser, ele pode fazer até uma pedra falar. Porque ele é Deus. Ele criou tudo. Ele tudo fez. Ele tudo realizou. vocês acham que uma jumenta fala? Sim ou não? Uma jumenta fala? Não fala, né? Não fala. Mas a Bíblia diz que existia um homem chamado Balaão e ele tinha uma jumenta e ele, como a jumenta, ele ia no determinado caminho e por um motivo, não era para ele ir para lá e ele queria ir todo o jeito e a jumenta dele empancou. E por ela ter empancado, ele começou a espancar ela. E naquele momento que ele começou a espancar ela, a jumenta abriu a boca e disse assim, eu sempre não te servi, não te levei sempre para onde tu quisestes, porque tu me espanca assim sem que eu tenha feito nada. E ali Balaão ficou perdido, atômico, assim, e eu até lá, sem entender o que estava acontecendo. Mas ela falou com ele porque o anjo de Deus estava no caminho. Existia um anjo de Deus no caminho que trazia uma notícia para Balaão e Balaão ali insistindo sem querer ver e sem ouvir o anjo, acabou que a jumenta falou com ele. E aí? Hã? Deus pode tudo e é por isso que o céu e a terra estão cheios da sua glória. Ou seja, pode acontecer o que acontecer, meu irmão. Se você não entender que Deus manda em tudo, governa tudo e só deixa as coisas acontecer se Ele quiser, a gente está, assim, vamos dizer, sem entender quem é o nosso Deus. A gente não conhece o nosso Deus. Porque o nosso Deus pode tudo. Ele pode ressuscitar mortos, Ele pode fazer mudo falar, surdo ouvir, cego enxergar, câncer sepiar, Ele pode tudo. Agora, olha aquela questão, Ele só faz se Ele quiser. Só faz se Ele quiser. e não pense nenhum de nós que o nosso joelho no chão vai fazer Deus deixar de ser Deus. Porque tem gente que tem a prepotência até de orar para que o mal aconteça com alguém. Eu já vi isso aí, eu já vi até pregador dizendo que alguém orou e levou o outro à cova. Eu orei e Deus levou à cova. Deus levou à sepultura. Porque Deus para dar vitória ao seu, Ele faz tudo. Eu sei que Deus faz o que Ele quiser. O que Ele quiser. Mas a oração que foi ensinada para mim, para você, foi Jesus no Gensêmane, preste atenção disso aqui para você entender. Jesus estava no Gensêmane sofrendo a angústia porque Ele sabia que ia para a cruz do Calvário. E Ele disse assim em oração três vezes. Se você for ler lá, três vezes. Ele orou uma vez, depois Ele voltou, os discípulos estavam dormindo, a Bíblia disse que Ele acordou os discípulos mandou eles orar, aí Ele foi lá para dentro do mar de novo, se afastou para lá e orou repetindo as mesmas palavras da primeira oração. Depois Ele volta, os discípulos estavam dormindo de novo, aí Ele vai, acorda os discípulos e você não tem capacidade de vigiar nenhuma hora. Orar e vigiar porque o Espírito está pronto mas a carne é fraca. Aí Ele volta de novo para o lugar onde Ele está orando e a Bíblia diz que Ele repetiu mais uma vez a primeira oração e a primeira oração foi essa. Pai, se for possível, afasta-me em esse cálice, esta era a vontade de Jesus homem. Jesus homem que ia sofrer, que ia sentir as dores, naquele momento a vontade dEle era, Ele até disse assim, não tem como essa hora passar sem que eu viva esse cálice, ou seja, esse momento de salvar o homem, eu não posso fazê-lo sem sofrer desta maneira, aí depois Ele percebe que aquela vontade ali não era a vontade do Pai, mas era a vontade dEle quando o homem sofreu angústia e a Bíblia diz que Ele sofreu a ponto de dizer que a alma dEle estava angustiada até a morte. Quando Ele percebeu que aquela não era a vontade dEle, Ele disse Pai, se for possível a faixa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Esta é a oração que o católico deve aprender. Quando você estiver orando para alguém, para segurar o ore, peça a cura, é lícito. Deus quer que a gente ora e peça. por isso Ele disse pedi e receberei, buscai e acharei, batei e a porta será aberta. Ele ensinou que a oração é lícita. A gente tem que orar, mas a gente tem que entender que a oração é, Pai, eu quero a cura, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a Tua. Se a vontade dEle for curar, Ele vai curar. Se a vontade dEle for deixar morrer, Ele vai deixar morrer. Esses últimos dias, como eu falei, acho que foi domingo, aqui em São Lourenço muita gente morou pela cura daquela irmã. Ela foi curada? Não, ela morreu. E morreu por quê? Eu não sei. Quem orou por ela não sabe, o esposo não sabe, os dois filhos não sabem, a igreja toda em São Lourenço não sabe, mas Deus sabe. E uma coisa eu tenho certeza, a vontade de Deus é maior, é superior, é linda e ultrapassa a minha vontade e a vontade de todo o que está aqui. E é por isso que o Evangelho de hoje, e eu vou falar um pouquinho dele para a gente entender uma coisa, o Evangelho de hoje diz assim, disse Jesus aos seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer a vocês, mas vocês não são capazes de compreender agora. Ou seja, Jesus tinha muita coisa para dizer aos apóstolos e eram coisas futuras, que ele diz aqui, no versículo 13, no finalzinho, ele diz assim, e ele vos ensinará até as coisas futuras. que coisas futuras? Por exemplo, aquilo que João escreveu no Apocalipse, Jesus já via o céu, João viu o céu, se você lê o Apocalipse, muita gente tem medo de ler o Apocalipse, mas se você quiser entender mais ou menos como é o céu, leia o Apocalipse, você vai entender. Lá no Apocalipse, João disse que viu um grande trono e tinha um como se fosse um ancião de muitos dias, ou seja, cabelo meio branquinho, sentado no trono, do lado direito dele existia outro trono e tinha um que parecia um cordeiro como que embolado. A gente já está vendo aí o que é? O pai e o filho de Jesus, o cordeiro que foi embolado e sacrificado. E ele diz que existia anciões que se prostravam ali antes e uma multidão de santos vestidos com roupas brancas que ninguém podia contar e que clamava glória nas alturas ao cordeiro e àquele que está sentado no trono. A ele toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor. E é por isso que o salmista diz que o céu está cheio da glória de Deus e a terra também está cheia da glória de Deus porque aqui a gente louva a Deus e lá no céu também se louva a Deus. Então, o Evangelho de Deus Jesus diz que o Espírito Santo é quem ensinará toda a verdade. E veja que coisa linda. Quando ele diz que, ele diz assim, vou ler de novo, tenha um pouquinho de paciência, não é para você sair daqui sabendo um pouquinho mais, né? E aqui não é falsa modéstia para dizer que eu sou professor. Não, eu estou dizendo porque eu li, graças a Deus, o Espírito Santo me ensinou como ele disse que ensinaria e me ensinou não porque eu entendi por minha conta própria, mas é porque eu fui estudar aquilo que a igreja sabe, né? Ele diz assim, tenho ainda muitas coisas a dizer, mas vocês não são capazes de compreender agora, porque não são? Ele diz, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não fará com si mesmo, mas virá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras. Então, veja, Jesus estava dizendo assim, eu acho que vocês lendo o Evangelho aqui no texto todos os dias, vocês perceberam que ele disse assim, eu acho que foi o Evangelho de domingo, ele disse mesmo assim, Jesus disse, não sei se foi domingo, mas parece que foi, ele disse, olha, eu vou para a ajuda do Pai, e se vocês compreendessem isso, isso o quê? A ida dele da terra para o Pai, vocês se alegrariam, mas pelo contrário vocês se entristeceram, aí ele disse, mas porém é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito, o Paráclito, o Defensor não virá para vós, ele disse, é conveniente que eu vá, porque eu indo, eu envio a vocês o Paráclito, eu envio a vocês o Espírito Santo, então Jesus vai, domingo, agora Jesus vai, hoje é quarta, amanhã é quinta, amanhã é o dia da ascensão do Senhor, agora aqui no Brasil se celebra no domingo, então domingo a gente vai ver Jesus subindo aos céus, e é exatamente por esse motivo que ele diz, é importante que eu vá, aí quando for de domingo a oito, você vai celebrar aqui na igreja o Pentecostes, o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, e é por isso que Jesus disse, é importante que eu vá, porque eu indo, eu envio o Consolador, eu envio o Advogado, eu envio o Defensor, e é por esse motivo que ele diz que ele nos ensinará tudo, agora o Espírito Santo não vai falar por conta própria, Jesus disse que ele vai falar aquilo que ele ouviu, e ele ouviu de quem? Versículo 14, ele me glorificará, porque ele receberá do que é meu, e vou-lo anunciar, aí ele diz assim, tudo o que o Pai possui é meu, por isso, disse que, o que ele, o Espírito Santo, vos anunciará, é meu, então o Espírito Santo vai falar aquilo que Jesus disse no começo, eu quero falar para vocês, mas vocês não podem compreender, agora quando o Espírito Santo vier, ele falará, não aquilo que é dele, mas o que eu tenho para dizer a vocês, e vocês não podem entender, mas quando ele vier, ele vai falar, e vocês vão entender, por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele entra dentro de nós, ele abre a nossa vida para o entendimento das coisas de Deus, para encerrar, eu queria que você pensasse nisso agora, quando você vivia aí no mundão, antes de vir para a igreja, você escutava falar de Jesus, não escutava? Você às vezes não escutava o hino? Você às vezes não escutava alguém dizendo alguma coisa para você? Faça aí um exame de consciência, aquilo que o povo falava tinha algum sentido? Você escutava, mas fica aquela coisa assim, é, mas depois que você veio para a igreja, e você se abriu ao Espírito Santo, quando você escuta alguma coisa de Deus, o seu coração se alegra quando se alegra? Se alegra ou se alegra? E por que se alegra? Porque o Espírito Santo da verdade faz você compreender toda a verdade. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é conversa apurada, a verdade não é papo de um diálogo de bem, a verdade é uma pessoa, e a verdade não muda. Tinha um filósofo grego que dizia assim, conte uma mentira mil vezes e ela se tornará uma verdade. Isto é uma parte de uma mentira, porque a mentira sempre será mentira e a verdade sempre será verdade. Primeiro porque a verdade é imutável. A verdade não muda, porque ela é uma pessoa e Ele disse, céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, bendita sois vós entre as mulheres e bendita ao fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.